Eles realizaram um sonho. Que lindo! A gente partiu do zero. E transformaram suas casas. É uma obra de arte. Vivemos numa obra de arte. Nossa! Num refúgio da rotina. Eu quero morar aqui. Eu adoraria ter um com vista pro mar. E aí, quer saber como é viver no paraíso? Nossa, é lindo! Veja o especial Viver de Férias no HGTV. Viver de Férias no HGTV.